Só que, sei lá, é difícil pra mim mudar de perfil, sabe? Porque pro ator tem que mudar a aparência, acarreta em material novo, tem que fazer fotos novas. Eu ainda me lembro da quadra de basquete, do ginásio, do laboratório, dos computadores, dos amigos, dos professores. Só que eu falo pra ela, não é questão de coragem, é uma questão de atitude. Venha doar seus fios, a sua beleza está na atitude. Atitude. Mas mesmo o que é muito bom, pode melhorar. A força vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Eu perdi o apetite. Não, eu vou dormir. Não sou capaz de compreender o seu ódio. É mais um ano que tenha sido projetado. É isso que você está dizendo, cara? Beleza. É isso que você está fazendo. O que é muito bom. É isso que você está fazendo.